Eu, como grão de areia, jamais ousei ultrapassar os limites oceânicos. Detive-me em respeitar meu propósito inaudito, mas nutri em mim algo indolente, de descobrir que o verdadeiro sentido da existência está em não se contentar em ser simplesmente areia. As palavras que tocam são de um rapaz que ainda luta contra as sequelas de uma paralisia cerebral. São de um fisioterapeuta que mostra todos os dias que um caminho é possível. Essas palavras são de Juan, que convive há 27 anos com a realidade de ser diferente. Nós somos um jardim, né? E no jardim existem diversas flores, com diversas cores, com diversas formas, enfim. Mas se elas estão sozinhas, elas não têm a beleza de um jardim florido inteiro, né? Então nós temos que ser ensinados para lidar com essa diferença, né? O empoderamento do indivíduo deficiente físico, ele vem muito a partir disso, né? A partir de eu reconhecer, né? Como eu me torno quem eu sou, né? E o que é ser no mundo. O jovem fisioterapeuta trabalha no Centro de Reabilitação Física da Universidade de Caxias do Sul. Poder executar algo que sempre esteve presente em sua história não transforma apenas a própria vida, mas sim a de muitos meninos e meninas que também desejam um dia poder sonhar. Vai incentivar bastante, né? Que vai que o tempo ela seja também. Um rapaz fisioterapeuta trabalhando aqui, que também foi cadeirante, que também... Então há uma identificação nessas histórias. Pede para um peixe subir numa árvore. Ele vai ser deficiente, mas coloca ele na água. Sempre me opus a essas limitações. Não pode, ele pode. Tudo ele pode. Por quê? Porque eu estava perto. Quando ele ia cair... Não, pode cair. Se ele vai cair, vai cair. Mas eu estava ali para segurar ele, entendeu? Para ver o que ele podia fazer. Pode ser um mundo utópico, mas durante a nossa caminhada a gente tem que lutar para isso, né? Um mundo mais igual e mais humano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto